Música E aí pessoal, estou aqui na Câmara Municipal, ao lado aqui do Marcos, que é o presidente da ONG Baluarte Inovações, que está fazendo o lançamento de um videocripe. Fale um pouco sobre esse lançamento, qual que é o objetivo. Esse videocripe que nós estamos lançando foi o que nós conseguimos gravar no ano de 2013, que é a ONG Baluarte Inovações, que trabalha atualmente com 217 crianças, ministrando aula de culinária, etiqueta social básica, musicalizando, história da gastronomia. E isso tudo é o resultado de um trabalho coletivo. A gente agradece a todos, a toda a sociedade que tem compartilhado, que tem contribuído de alguma forma. E precisamos de bastante ajuda, que até o momento nós ainda não tivemos ainda um apoio do serviço público, que necessitamos para que possamos absorver o maior número de crianças. Ainda tem muitas instituições pleiteando vaga para conosco, mas infelizmente, devido à falta de estrutura, nós não estamos mais adquirindo mais crianças. Me fala uma coisa, como é que funciona a ONG Baluarte Inovações? O que exatamente é feito? Quem são as pessoas que frequentam lá? As crianças que frequentam lá? E como faz para poder fazer parte dessa sua ideia? A ONG Baluarte Inovações, ela trabalha no contraturno escolar, né? Se as crianças estudam de manhã, elas comparecem lá na parte da tarde, e assim vice-versa. E nós trabalhamos atualmente com algumas instituições da cidade. São elas, Naya Of, Casa, Esperança e Vida, e Vovó Conceição, que são as crianças que fazem parte do Jardim Aeroporto. E de Monte Sião, nós estamos trabalhando com os dois CRAs atualmente. Foi que Monte Sião foi que tem nos dado uma grande ajuda nesse último momento, que começamos tem três meses. E como é que é para fazer parte desse grupo de pessoas que frequentam a escola? É, para fazer parte desse grupo de pessoas que frequentam a escola, infelizmente, tem que estar em alguma entidade beneficiada no momento. Por enquanto, não está aberto 100% ao público externo, né? Então, somente com instituições, por enquanto. Qual o objetivo de ter sido feito esse vídeo, né? E está sendo exibido aqui na Câmara, que vai ser exibido durante dois dias, né? A intenção de nós exibirmos esse vídeo é simplesmente que nós necessitamos, né? De uma divulgação maior, para que as pessoas conheçam o trabalho, né? Que a cidade está tendo a oportunidade de ver o talento que essas crianças têm através desses vídeos. Falei aqui com o Marcos, que é o presidente da ONG Baluarte e Inovações, que está fazendo aqui na Câmara Municipal o lançamento de um videoclipe mostrando o que é, como funciona a escola lá da Baluarte, né? A gente vai dar uma olhadinha nos trechos dos vídeos e vocês mesmos vão fazer a sua avaliação. Nos vídeos a seguir, vocês irão assistir um videoclipe da turma de 2013 e também um testemunho de educadores, representantes das instituições, também dos alunos que conheceram um pouco do nosso trabalho desenvolvido através do projeto. Não medimos esforço para captar recursos, mas precisamos da colaboração de toda a sociedade ilofinense. E nesse final de ano, estamos encerrando o ciclo que o Menino Jesus abençoe a todos e nossos caminhos também, né? Que possamos prosseguir e a família Baluarte agradece a cada um de vocês por estarem presentes, né? Porque sabemos que juntos somos mais fortes e o nome Baluarte significa fortaleza. E se queremos ser fortes, temos que caminhar juntos na mesma direção. Tenho certeza que este encontro inicial nosso não foi ultrapassado. Eu diria que nós tivemos um prazer em receber vocês e entender que a causa de nós que nós tivemos, que foi uma grande oportunidade que nós tivemos, que vai ser alguma coisa se é que existe, porque é uma antiguidade, que hoje vem o que existe, se é que não é o futuro. Eu sei, dizer que se vai ser uma cidade, que vou a conta máxima. Eu acho que sim. Eu quero a postura de uma grandeza. E eu acredito que o futuro, nós vamos poder bons recursos. Porque eu acredito que você vai postar mais para um lado, porque aprender a fazer com o amor, ele já tem a nossa vida. O que eu posso dizer com a professora é que as crianças, eles, aprendem muito, muito muito, não só na área de aprendizagem, na escola, mas também para eles, assim, em questão a termos gêneros pessoais, porque aqui eu tenho que trabalhar todo esse tipo de termos que se contem, não precisam de trabalho na sala de aula, e independente desse conteúdo, que se contem, não precisam de trabalho na sala de aula, e também para eles, assim, não precisam de trabalho na sala de aula, e também para eles, assim, não precisam de trabalho na sala de aula, e também para eles, assim, não precisam de trabalho na sala de aula, e também para eles, assim, nós vamos dar início ao 15º curso de manejo clínico da amamentação, com o doutor Marcos Renato de Carvalho. Muito obrigado pela sua presença, se trata de uma pessoa famosa lá no Rio de Janeiro, primeiro, um médico renomado do Rio de Janeiro, na pediatria, professor docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, é um prazer recebê-lo aqui, e agradecer à doutora Vânia também, que trabalhou nesse sentido para trazê-lo, importante aqui para Ouro Fino e para toda a região. Eu gosto muito dessa frase do Clodo Bernat, é o que nós pensamos, que sabemos, que nos impede de aprender, não é? Entendeu? Então, a gente tem que aprender sempre, tem que estar sempre estudando. Eu, quando eu me formei, me sentia um consultor de amamentação, agora eu acho que eu sou estudante, eu estou sempre estudando a amamentação, porque está sempre se modificando. E esse aqui é o 15º curso, então a gente cada vez vai aprimorando mais, tornando o curso mais atraente, mais prático. Olha só, eu fui coordenador dessa especialização em aleitamento. Imagina você fazer uma especialização em aleitamento, são 360 horas de cargo horário, não é incrível? Será que tem tanto tema assim? Tem, porque é o aleitamento e o seu entorno. Entorno significa o mãe canguru, a participação do pai, o banco de leite, o leite humano, a psicofisiologia, a sexualidade na amamentação. Então, tem muitos temas envolvendo a amamentação. Eu trabalho com uma designer em amamentação, pode dizer que o alimento, me disseram que melhor não há. A embalagem, além de prática saudável, ecológica, é linda e deliciosa. O fonoaudiólogo, que está aqui presente, pode dizer que o esforço de estugar a mama estimula o desenvolvimento do sistema estomato-gnático. Essa imagem, que é a imagem que vocês vão recebendo certificada, eu gosto muito. Chama-se Nursing, é do Alex Gray, de um artista de Nova York. Tanto que eu gosto muito que a gente colocou, a gente pagou para ele 500 dólares, para permitir que ele colocar, deixasse a gente usar a imagem na capa do livro. Eu gosto muito. Por quê? Porque mostra que leite, a amamentação, é muito mais que administrar um alimento perfeito para o estômago do bebê. Que a amamentação é, na verdade, uma troca muito grande entre mãe e bebê. Esse bebê não está parasitando essa mulher. Esse bebê está doando alguma coisa para ela também. E tem outras coisas na amamentação que a gente não vê, que não são mensuráveis. Eu acho que foi isso que ele quis passar com essa linda imagem. Esse é um caso emblemático, é um caso que chocou a opinião pública mundial. Olha só que interessante. Para a gente, que é estudioso, mostra uma situação de caso e controle perfeito. Por quê? Porque, por incrível que pareça, esses dois bebês são gêmeos. Só que, para a menina, ela deu uma madeira. E, para o menino, ela amamentou. E essa menina, como vocês podem ver, morreu algumas horas após essa foto, de desnutrição, de infecção generalizada. E essa mulher, muito triste, pediu para que o NICEF divulgasse essa foto em todo mundo, segundo palavras dela, para que outras mulheres não cometessem o mesmo erro que ela cometeu. Então, esse conceito de amamentação exclusiva, a gente... É amamentação exclusiva, não é porque a gente é radical, natureba, ativista da amamentação. Tem uma explicação científica para isso. A explicação científica está aqui, desse nosso colega de Pelotas, Pelotas, em 86, o César Vitor. Ele descobriu que, se você der só peito, a probabilidade de morrer por diarreia é muito pequena. Se você introduz suplementos não lácteos, que é a aguinha, o chazinho, a probabilidade de morrer por diarreia já duplica. Se você, além do peito, dá leite em pó, a probabilidade de morrer por diarreia aumenta quatro vezes. Se você der só leite em pó ou só leite fluido em caixinha, líquido, a probabilidade de morrer por diarreia é muito grande. Então, a amamentação exclusiva forma um sistema protetor para que esse lactante não seja frágil às infecções. A amamentação cruzada é muito comum na maternidade, uma mãe dizer assim, ah, eu não tenho leite, o seu leite já desceu, dá o seu bebê, deixa o meu bebê mamar no seu. Entendeu? Só que isso é muito ruim, porque pode haver transmissão de HIV, de HDLV, tá bom? Então, a gente não recomenda a amamentação cruzada, como tinha antigamente as amas de leite, né? As amas de leite ainda é muito comum no interior, né? Então, a gente não deve recomendar essa prática. Olha só, vocês não recebem queixa da mãe que dá o peito toda hora e diz que o leite dela é fraco? Que ela deu a madeira, o bebê, dormiu quatro horas e que por isso ela acha que o leite de vaca é forte e o leite do peito dela é fraco? Uma das explicações está aqui, ó, nesse quadro. Não quero que vocês aprendam o bioquímico do leite humano, mas que vocês aprendam a composição do leite humano para justificar uma explicação, tá bom? Então, o leite de vaca contém uma proteína chamada caseína, que forma um coagro, que demora três, quatro horas para ser digerido. O leite humano tem pouquinha caseína, o leite é facilmente digerido. A medicina muda muito, né? E isso é um conceito novo, gente, que ainda está pouco divulgado. Fatores nutricionais e metabólicos, faz iniciais de crescimento humano, tem efeito a longo prazo na saúde, no peso, nas doenças crônios gerativas do adulto. Então, a imagem é muito clara. O que significa a programação metabólica? É que se esse bebê tomar leite de fórmula, leite de vaca, fórmulas infantis, ele vai ficar obeso e vai ficar obeso na vida adulta também. E se ele for amamentado, ele vai ficar protegido das doenças crônios gerativas do adulto. Não vai ter obesidade, nem agora, nem no futuro. E aí Obrigado.